E a gente já começa atualizando as informações sobre a prisão da blogueira e colunista social Celeste Maia. Ela foi presa depois de quase atropelar um casal de ciclistas na orla de Manaíra. Ela tinha sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e a polícia também encontrou cocaína no carro. Ontem Celeste Maia foi levada para o presídio feminino, mas agora há pouco a justiça concedeu liberdade provisória. João Tiago está ao vivo e tem as informações para a gente. Boa noite, João. Muito boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. A decisão pela liberdade provisória da blogueira Celeste Maia foi tomada pelo juiz André Ricardo de Carvalho Costa, da 4ª Vara Criminal de João Pessoa. Celeste é ré primária e ela tem domicílio fixo na cidade de João Pessoa. Segundo o juiz, não há indícios de que a liberdade dela vá prejudicar de alguma forma a ordem social ou também ameaçar a ordem pública ou o processo de qualquer forma. Mas ela vai ter algumas medidas cautelares para cumprir nesse período que ela vai ficar livre. Entre outras coisas, ela não vai poder dirigir nenhum veículo até o fim do processo, não pode consumir drogas ilícitas. Também não poderá ter contato ou acesso às partes do processo, terá que se recolher em casa até as 10 horas da noite no máximo e a fiança foi arbitrada em R$ 5.225, que é o valor de 5 salários mínimos. Ela já deixou aqui o Júlia Maranhão, vocês têm as imagens aí nesse momento, por volta das 6h20 da tarde. Ela deixou o presídio, ela saiu do presídio e entrou no carro que estava esperando ela, o carro da família. Ela estava envolvida em um lençol para proteger a imagem dela de qualquer forma. Celeste foi presa ontem à noite, por conta da direção perigosa, quase atropelar dois ciclistas na orla da praia de João Pessoa, além de baterem alguns outros carros. De acordo com a polícia, estes não teriam sido os únicos crimes cometidos pela Celeste. De acordo com testemunha, Celeste Maia estava dirigindo em alta velocidade na avenida João Maurício, na orla da praia de Manaíra, em João Pessoa, quando teria invadido a ciclovia e quase atropelado dois ciclistas. Ela não parou, fugiu do local. Na esquina com a governadora Flávio Ribeiro Coutinho, retão de Manaíra, ela teria perdido o controle do veículo e bateu em outros carros que estavam estacionados. Agora, ó, uma mulher aí louca demais, rodou o carro, tá aqui, ó, recebeu a voz de prisão aí, ó, dois PM aí, notícia civil, tá aí, ó, nada com nada. Ela só não imaginava que duas das pessoas que ela quase atropelou eram policiais, policiais que foram e deram voz de prisão à jovem Socialite. Os policiais eram um casal e eles chamaram a polícia, que foi ao local e conduziu a colunista social para a central de polícia, onde ela deu depoimento. Entre os pertences de Celeste Maia estariam três papelotes de cocaína. Ela se negou a realizar o teste do bafômetro, mas de acordo com agentes da central de flagrantes, teria realizado o exame toxicológico, que apontou a presença de substância entorpecente no sangue. Os ciclistas, que chegaram a cair quando quase foram atropelados, fizeram o exame de corpo de delito. Por volta de meia-noite, Celeste Maia foi conduzida ao presídio Júlia Maranhão. O delegado Afrânio de Brito não gravou entrevista, mas revelou que ela será investigada por dirigir com carteira de habilitação suspensa e sob efeito de álcool, e também por lesão corporal. Segundo os agentes da central de flagrantes, o carro, uma Mercedes, estava desemplacado. Na checagem dos documentos, foi verificado que a condutora se encontrava com a CNH suspensa, ou seja, não poderia estar circulando, dirigindo o veículo. Também estava com sintomas de embriaguez alcoólica. Foi solicitado o BPTRAN, onde a condutora se negou a fazer o teste do etilômetro, sendo feito, então, o teste de constatação pelos agentes de trânsito. Ela foi conduzida à delegacia, juntamente com as vítimas, onde lá chegando, foi autuada pelo delegado de plantão, pela lesão corporal, a direção perigosa, dirigir sem habilitação e também a posse de entorpecentes. Celeste teria sido autuada, de acordo com o processo da quarta vara, por posse de drogas ilícitas, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conduzir veículo sob efeito de álcool ou outra substância entorpecente, dirigir com habilitação suspensa e conduzir veículo em alta velocidade em área onde isso não pode ser conduzido. Ao longo de todo o dia, nós tentamos entrar em contato com o advogado de defesa e com a família de Celeste. No entanto, ninguém quis se declarar, ninguém quis falar com a nossa equipe, ninguém quis se pronunciar para a imprensa, Karine. Obrigada, João, pelas informações. Ainda bem que ela não matou ninguém, né? Já está em casa. E quatro pessoas ficaram feridas.